Preciosas são as horas Na presença de Jesus Comunhão deliciosa Da minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Nunca podem me abalar Pois é Ele o meu abrigo Nele posso confiar Ele vive Ele vive E presente aqui está Ele vive Ele vive E presente aqui está Descansa, ó minha alma Em Jesus vem repousar Vitaliza e reanima Minhas forças pra lutar Ele é o vencedor A vitória quer me dar Só me pede crer somente Que em socorro Ele virá Ele vive Ele vive E presente aqui está Ele vive Ele vive E presente aqui está Descansa, ó minha alma Em Jesus vem repousar Em Jesus vem repousar Vitaliza e reanima Minhas forças pra lutar Ele é o vencedor A vitória quer me dar Só me pede crer somente Quem socorro Ele virá Quem socorro Ele virá Ele vive Ele vive Ele vive E presente aqui está Ele vive Jesus vive Jesus vive E presente aqui está